Álcool, crack, cocaína, maconha e até mesmo medicamentos podem levar à dependência e causar graves problemas de saúde. Aqui em Alagoas, quem decide enfrentar o vício ou precisa de atendimento médico por conta dos efeitos do álcool e de outras drogas, recebe assistência gratuita pelo SUS. Três unidades públicas de saúde que integram a rede de apoio psicossocial aqui no Estado são gerenciadas pelo Instituto Saúde e Cidadania. Elas oferecem acolhimento humanizado a pessoas com sofrimento ou transtornos mentais provocados pelo uso de álcool e de outras drogas. Em Rio Largo, no Hospital Professor Ibigato Falcão, o atendimento inclui demandas de urgência e emergência e internação de baixa complexidade. Aqui em Maceió, as UPAs do Benedito Bentes e do Trapiste da Barra atendem casos de urgência e emergência e realizam ainda o encaminhamento do usuário para unidades de referência. Maceió